Vamos chamar as mães do Pai para ficar nesse caso também? Nós vamos colocar as mãos sobre essas alianças. Vamos acompanhar o coração. A nossa proteção está no nome do Senhor, mesmo do céu e da terra. O Senhor esteja contorso e deixe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Ó Deus, que me descesse para as mães dos nossos homens, através de Moé, a maior coisa de Moisés. Prometendo-lhes a proteção e a glória, e dando-lhes a atenção do nosso amor. O povo, para o nascimento de vosso filho Jesus Cristo, abençoai agora essas alianças, que suene, equipado e cruzado. Fazer que ela seja um sinal da conversa, como a gente conheceu. Liberdade e amor. E eu falo antes a contínua da missão que recebeu de vós. De preparar o momento de Deus. E cheio de amor para receber a vossa presença do mundo. Amém. 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 Aplausos Obrigado. Irmãos e irmãs, Cristo prometeu atendê-los quando estivermos unidos no amor e na fé. Passamos neste momento nossas preces por este casal, pela nossa família que vamos construir e pelos casais presentes que por todos nós respondemos. Senhor, atendei-lhe a vossa prece. Senhor, atendei-lhe a vossa prece. Por parte do sué, para que o Senhor consiga lá caminho como um fiel, amadoecido na alegria e na fé. Senhor, atendei-lhe a vossa prece. Senhor, atendei-lhe a vossa prece. Deus mais que o padre e o velha, que souberam educar seus filhos com amor, para o serviço e na responsabilidade, a fim de que possam, sem nenhum sentido, as alegrias que tornei na família, recebam-se. Senhor, atendei-lhe a vossa prece. Senhor, atendei-lhe a vossa prece. Por todas as famílias aqui presentes, para que serão verdadeiras e comunidades de cada uma vida, sinais mínimos de comunhão com as pessoas que existem em Deus, recebem-se. Senhor, atendei-lhe a vossa prece. Ouvir, Senhor, atendei-lhe a vossa prece e ajudai-lhe a vossa vontade e alegria, após procurar os unhos dos tristes. Sentir vossa presença em nossa vida de trabalho. Isso nós pedimos por nosso Senhor e Deus do Cristo, por nosso filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Ouvir, Senhor, atendei-lhe a vossa prece e ajudai-lhe a vossa prece e ajudai-lhe a vossa prece. Senhor, atendei-lhe a vossa prece e ajudai-lhe a vossa prece e ajudai-lhe a vossa prece e ajudai-lhe a vossa prece. E recebendo bem os conselhos desse casal de paz. Então, sejam bem de igreja, acreditem em Deus. E hoje eles vão receber aqui também a comunhão desse Cristo, vive verdadeiro, que é presença viva todos os dias na vida de vocês. Que esse corpo de Cristo não seja causa para vocês que vivem em condenação, mas seja ensinado que se sempre remete para as nossas vidas. Eis o poder de Deus que nos dica todos os pecados do mundo. Eis o poder de Deus que nos dica todos os pecados do mundo. O poder de Deus que nos dica todos os pecados do mundo. E a minha vida agradeço. Primeiro Pai Nosso na vida de vocês casados agora. Não até juntos, casados, ter esse sacramento. Os mais próximos, vocês sabem a importância que é essa união cultural com vocês hoje. Então, vamos rezar esse pai nosso com muita fé e com muita oração. Então, é isso que vamos rezar também as mães. Não é? Que bom. Então, que essa imagem da minha parecida nos avançou, nos tem as coisas necessárias. Quem puder, coloca a mão, junta a mão, dando apoio, coloca a mão, aponta, prende as mãos. Rendemos juntos a oração que é o próprio Cristo nos ensinou. Pai Nosso, que estáis nos céus, santo e caralho seja o nosso nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a nossa vontade. Assim na terra como no céu. Pai Nosso, que estáis nos céus, perdoai-nos as nossas doenças, assim como nós perdoamos a quem nos quer refrigir. E não nos deixeis cair em vidação. Mato, que estáis nos céus, amém. Mato, que estáis nos céus, amém. Ó Deus, que criando o homem e a mulher a Vossa imagem, homem e mulher de astros, para que unimos com o seu coração e com a sua carne, cumprisse na terra a sua missão. Abençoai agora estes Vossos filhos, estendendo sobre eles a Vossa mão e com a terra a Deus. Concedei a sua égna e a Pai, que pelo sacramento do matrimônio, comuniquem um ao outro os donos do Vosso amor. E sendo um para o outro, o sinal de Vossa presença. Se torne um só coração e uma só. Concedei-lhes também, que a sustentem com seu trabalho ao lado e à vontade. Educa em seus filhos, participe no céu da Vossa família. Dignai que levam lá Vossas bênçãos sobre essa vida Suela, para que cumpriam a missão de a esposa e a mãe, a que afolhava com sua perdura e o adorava com sua graça. Acompanhai também a Vossa bênção e as de nosso Filho Padre, para que, com a fidelidade da sua instituição, você teve o dever de esposo e de pai. E em mim, Pai Celeste, concedei a sua égna e a Pai, que hoje se uniram em Vossa presença. A graça de participarem um dia do Bandeiro de Céu. Por Cristo, nosso Senhor, Amém. E a todos nós aqui reunidos, abençoe o Deus vivo e desigualdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus Todo-Poderoso nos conceda a sua alegria e nos abençoe em vossos filhos. Amém. O Filho de Deus nos abençoe em vossos filhos e na alegria e na tristeza. Amém.